E aí galera, tudo bem? Olha só, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que é muito bom. E aí o Você Bonita resolveu vir até aqui na casa de uma personalidade aí do mundo fitness, que é a Michelle Crispe. O que vai acontecer? Nós fizemos alguns testes aí com algumas receitas do Natal, com a Luciana de Oliveira, pra gente criar uma ceia light, vocês já viram um negócio desse? Ah, então tá tudo organizado ali pra gente ver quanto de caloria vai, você que tá numa dieta rígida e não pode sair, dá pra você comer receitas deliciosas, mas com bem menos caloria. Então deixa eu ver se a Michelle já tá aqui me esperando. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Michelle! Oi, lindona! Tudo bem? Tudo bem. Literalmente invadindo sua casa. A equipe toda, tudo bom? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Isso aqui gostou. Gente, que casa maravilhosa, eu tô impressionada. Eu nem sei por onde eu começo. É, aqui você sabe ver em casa. Aqui, deixa eu ver. Gosto muito desse sofá bem bonito, mas eu adoro ficar em casa, porque eu não saio muito com a rotina de alimentação saudável, tudo. Não tem como você ficar na rua porque é uma tentação, né? Tudo te... Então é engraçado você falar isso. A gente tá num momento agora, assim, aqui no Brasil e no mundo, que todo mundo tá nessa coisa de saudável. Eu tenho que ser saudável, eu tenho que cuidar da minha saúde, não só por uma questão estética, mas também por uma questão de saúde. Gente, a Michelle, vocês se lembram? Ela participou do Big Brother Brasil, foi super legal. Mas eu sei que você já tinha um corpão, conheço ela já há um bom tempo. Eu sempre é, cuidou da imagem. Me fala tudo o que você teve que fazer pra chegar nesse resultado. Primeiro, quanto tempo você levou? Então, faz quatro anos, né, que eu tô seguindo a risca, mas eu fiz uma transformação com quatro meses, porque a proposta foi pra desfilar no Carnaval de 2012. Quatro meses? Então eu tinha quatro meses. Então foi onde eu conheci o Carlos e nós fizemos a ideologia do fisiculturismo. Nós dividimos dois meses, foi um trabalho pra eu ganhar massa muscular e nesse trabalho você ganha gordura também. Então você vai ficar gordinha, né, digamos assim. Então durante os primeiros quatro meses você fez essa... Isso, os dois foi o offizão. Pra ganhar massa você ganha gordura também, não tem como. E aí é até a época gostosa de fazer o offizão, porque se você tiver vontade de comer uma pita e tal, você pode. Pode! Porque você vai ganhar ali a ideia, quanto mais você comer e mais treinar, mais você vai ganhar músculo. Olha que loucura! E aí depois dos dois meses você tem que fazer o quê? Perder toda essa gordura que você ganhou. E aí você vai secando toda a gordura e aí vai ficando só o músculo e é onde você vai desenhando, marcando tudo. Mas assim já tá muito lindo. Não, é? Eu tô vendo que você tem uma área externa ali, eu queria continuar nosso papo ali. Vamos lá, porque lá é uma delícia, tá um dia maravilhoso. Vamos, você vai gostar. E você falou uma coisa lá dentro que eu fiquei pensando. Que nos primeiros quatro meses você falou que comeu bem, né, né, né. Aí depois você secou toda a gordura. Existe esse negócio de carbo zero que virou uma moda? É, exatamente. É esse o erro das pessoas. Elas estão fazendo dieta cortando o carboidrato e isso não deve se fazer nunca. Porque depois você tem um rebote, por isso que a pessoa em dois dias ganha três, quatro quilos. Não é isso. A ideia é nunca zerar, eu nunca zero. Um pouquinho, acho que umas 50 gramas, 80 gramas em cada refeição é muito importante. Então a gente utiliza o carbo zero no esporte, no fisiculturismo é pra você secar, porque lá no fisiculturismo o cara tem que estar extremamente seco. Então é uma estratégia que a gente utiliza, que é zero carbo e depois você tem que comer muito carbo e tomar pouca água. Porque a cada grama que você come de carboidrato, o músculo precisa de água. E aí você bebendo pouca água, o músculo chupa a água que você tem sobre a pele, por isso que gruda e o músculo salta. Aí fica aquele desenho, dá pra ver a veia. Exatamente. E aí depois de três dias o cara já começa a hidratar e vai voltando ao normal. E aí só um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, enfim, alguém da saúde, enfim, é, pra te direcionar neste caminho. Então gente, fala sério, o carbo zero não adianta fazer porque você faz, você pode até secar. Mas aí depois que você voltar a comer o carboidrato, vai engordar tudo de novo. Ah, e se bobear até o dobro, então presta atenção nisso. É melhor fazer devagarinho. Devagarzinho, sem pressa, é assim. Agora, final de ano, tem muito rebote na nossa vida. Tem, tem, tem. 24 de dezembro, ceia, panetone, tudo que a gente tem direito. Champanhe, bebida, chacalha, etc. Como que é você nessas datas especificamente? É, eu aproveito. É isso que eu falo, eu passo o ano inteiro treinando e aí é o tempo que eu vou estar com a minha família, com os meus amigos, né? Não teria sentido nenhum eu ficar lá na dieta, eu como mesmo, aproveito, ganho gordurinha. Porque eu sei que em janeiro, dia 15 de janeiro, eu começo minha rotina novamente. E aí depois de um mês, dois meses, eu já tô bem. Você acha importante, assim, pra quem ainda mais tá nesse processo de emagrecimento, ter esses momentos de relaxamento? Com certeza, é muito importante, até fisiologicamente. Ela não é nem um pouco neurótica. Não, nem um pouco. E tem esse corpo aqui. Não, tem que aproveitar. Hoje eu tô com vontade de comer uma pizza, tem que comer, porque a gente tem que se ouvir. Nosso corpo fala pela gente, né? Essa pessoa, tô morrendo de vontade de comer um chocolate, tá acontecendo alguma coisa. Então, é melhor que ela coma o chocolate. A gente tá falando tanto de comida, tá me dando uma fome, não tá dando fome em você, não? Eu tô sentindo um cheirinho, eu também, eu tô. Eu nem te apresentei a Luciana de Oliveira, a nossa nutricionista. Então, eu tô louca, mas vamos lá? Vamos. Vamos bater um papo com ela? Olha só, meninas. Ai, vamos parando. Luciana, Michelle. Ela já invadiu sua cozinha aqui. Você trouxe uma aneia, uma aneia, tudo bom? De onde veio essa ideia de criar uma ceia light? Na verdade, assim, é a época do ano onde mais as pessoas acabam ganhando peso. Então, eu como nutricionista, assim, e atendendo, a gente se preocupa muito nessa fase. Então, eu tentei, assim, reduzir calorias, substituir alguns ingredientes por outros mais saudáveis, né? E, mesmo assim, é uma ceia que é, que não é tão, tão, tão light, assim. Só pra gente fazer uma comparação. Uma ceia normal, quanto de caloria tem ali? Olha, se você for considerar os brinques, os fumantes, os brindes, mais a comida que normalmente é carregada em gordura. Sem gordices. As sobremesas que não ficam em um tipo só, é mais de 2.500 calorias. Certamente não é normal. E essa ceia aqui, que você super adaptou pra você, bonita, quanto de caloria tem? Ela fica em aproximadamente 900 calorias. Olha, já ajudou, ajudou. Já não mexe na balança? Sim, já. Eu vou te parar aqui, meu chefe. O molho de laranja. Esse molho, ele já é diferente, ele é bem funcional. Ele é espesso em função da biomassa, de banana verde, que reduz a imíndice glicêmica, mais doce por isso. Pra acompanhar, é o arroz taglandês integral, que daí já aumenta a saciedade. É aquele arroz aromático, gostoso, delícia. E também uma farofa natalina, que ela também é rica em antioxidantes, que eu tô utilizando o açafrão, que é maravilhoso. O que mais que tem nessa farofa? Tem frutas vermelhas, tem o cranberry, tem as passas, tem o figo, tem a banana, a pasta, tudo isso, né? Então a gente vai sair muito feliz aqui nesse ano. Então, no outro dia, depois do Natal, então, você pode te pôr um biquíni, dar um mergulho na praia, na piscina, entendeu? Sem acordar inchada no outro dia. É, com uma bolha, né? Aqui, ó. Olha, junto com esse cheiro incrível. Nossa, que lindo. Perfumado, né? Não, é um cheiro incrível, você já tá sentindo isso. Eu trouxe já a sobremesa. E aí, que que lindo. Olha, eu tô passada com vocês, olha isso, que lindo. Esse é o ganache de chocolate funcional. Ai, que demais. Olha, vamos fazer o seguinte, peraí. Esse aqui, a gente já conta um pouquinho dele. Conta de novo o que que tem nesse prato. Nesse prato, nós temos o arroz tailandês, ele é um arroz integral, então, por isso, ele, além do aroma maravilhoso, ele dá maior saciedade. E a ganache, ela é feita também com biomassa. Olha, com biomassa, chocolate em barra, 70% do cacau, né? E leite de coco. E o açúcar de almerara, que a gente usa. Que é mais saudável. Nossa, eu preciso ter... Bom, a gente vai provar. Porque só um pouquinho, aquela hora, agora vai ser em grande quantidade. Ai, a pimenta, ótimo. Ai, gente, será que é forte? Peraí. É, faz o teste você. Uma porção mais... Ai, acho que foi demais. Vê, vê como é que é. Pimenta também é saudável, viu? É, acelera. Tá bonito, né? É, acelera mesmo. É, um termogênico natural, né? Nossa, acho que é forte. Você sentiu o cheiro daqui. O cheiro dela tá forte. Olha, tá maravilhoso. Tá espelida? É boa. Nossa, é porreta. Dá aquele toque. Você tinha comentado que ia fazer um drink pra gente. Que lindo. Eu acho que casa muito bem neste momento. Sim. Você exagereu. Da bebê, então. Você tá bem vindo, né? Então, vamos lá. Vamos ao clarecô. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Eu acho que o Você Bonita ganhou um presente de Natal, tendo você aqui fazendo essa matéria maravilhosa. E você também, Michele. Muito obrigada. Uma pessoa que ensina muito, né? As pessoas acabam se espelhando muito. É, motivando. É, ela motiva demais. É importante pra todo mundo. E olha, o meu recado pra vocês duas, pra todo mundo que assiste o Você Bonita, é pra vocês buscarem uma melhor versão de si mesmo. Não quero copiar ninguém. Você é especial e você tem o seu valor no mundo. Então, para de pensar que você é pequena, porque você é gigante. Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo e eu espero que vocês tenham gostado da matéria. E eu fico aqui com as meninas apreciando. Porque a noite é uma criança. Daqui a pouco a noite é e a gente vai curtir. Natal vai ser super especial. Obrigada, gente. Então, mais um brinde a vocês. E a você, bonita. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Que matéria linda, adorei. Deixa eu mandar os beijos. Um beijo especial pra Michelle e Cris Fep, que é Musa Fitness, que arrasou aí. Mas, beijo pra você. Beijo, chefe. Olha, vocês fizeram aí uma matéria muito linda. Isso é muito gostoso. E a possibilidade, né, de ter uma ceia diferente. Se todo mundo gostar dessa parte fit, eu acho que vai ser bem bacana, vai ser sucesso. Agora, deixa eu fazer alguns agradecimentos. Quem quiser seguir a Michelle, vai lá no Insta, arroba Michelle Oficial. O Michelle é com dois L's, Y no final, Oficial, tudo junto. Quero mandar um beijo, então, pra Culinária Light, que é Equilíbrio e Sabor. O telefone de lá é 3881-8009, 3881-8009. Tem o site equilibriosabor.com.br. E esses enfeites maravilhosos de Natal que vocês acompanharam é da Christmas World. 3064-8364. 3064-8364. Obrigada sempre pela parceria. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL